Quem planejou na Deus do mundo? Estão mesmo acreditando nas promessas que o Senhor nos fez? Mas escutem-se uma coisa das manhãs Tudo aquilo que o Senhor te prometeu vai se cumprir na minha vida Ele é Deus, Deus, Deus e quando Ele vem agir, Ele vai agir e o milagre vai acontecer e todos aqueles que os vieram de você que o dia do que mata você irão ver a glória de Deus na sua vida Então não se preocupe Apenas descanse no meu coração porque hoje o Senhor estica as tuas lágrimas Hoje o Senhor estica as tuas lágrimas Hoje o Senhor estica as tuas lágrimas Eu estarei para acertar as tuas lágrimas Apenas descanse no meu pé Isto acho que o Senhor é a sua néga É nós. Apenas descanse no meu pé E aí Eu E aí Eu Eu Quem me escolhe eu Quem me escolhe eu Quem me chamou Ele chamou Ele chamou Eu melhor Eu mesmo E eles E eles Que estamos comigo Já comigo Ada ou minha portinha de Todos Bruna!